Olá meninas, hoje eu vim aqui falar pra vocês da nova coleção da Impala, que se chama Glamour. Foi uma coleção lançada agora pras festas de final de ano e as cores estão lindas, a coleção tá curtinha. Então, vamos conferir? E o primeiro que eu vou mostrar pra vocês é esse prata lindo, que se chama Silver. Ele não é aquele prata que grita, sabe? Ele é todo fino, chique. Como a coleção está, né gente? E assim, ele cobriu super bem, não fez bolinhas, não ficou manchada. Apesar de prata ser às vezes uma cor bem chatinha de passar, essa foi muito fácil. Foi fácil de limpar e cobriu muito bem com duas camadas. E agora vamos de Golden, afinal queremos muito ouro, né gente? Eu acho que super combina com o final do ano. Dourado pra mim é quase uma cor obrigatória, assim, tipo no Natal. Não tem jeito nessa parte tradicional. Esse dourado tá lindo. Ele não tá pro amarelado, sabe? Ele tá pro dourado chique mesmo. Aí ele tá um pouco estourado, a luz tava no final do dia. É luz natural, tá gente? Mas ela não tava muito fiel não à cor de verdade, assim. É um dourado bonito, fácil de passar também. Não mancha também. E cobriu otimamente bem com duas camadas. Então eu acho que ele entrou assim pro hall dos dourados preferidos da vida, assim, pra mim. É esse tom de dourado que eu gosto, não aquele amarelão, sabe? Esse daí tá muito bonito e muito chique. E por último, a cor rosê, que foi a minha preferida. Logo quando eu vi eu fiquei louca pra ver como é que era pessoalmente essa cor, né? Quando eu vi o release. É a cor mais, assim, a mais diferente que tem sim. Afinal, né? Dourado e prateado tem um monte de coleções aí. Agora essa cor realmente achei única. Não tem na minha coleção que seja igual a ele. Tem parecidos, mas igual assim, não. Ele é um rosezinho mesmo. Do jeito que vocês estão vendo aí, é até um pouco menos chamativo. É até mais discreto. E como eu disse, a luz tá um pouco estourada. E é lindo, gente. Eu só achei, assim, meu ponto que foi um pouco negativo. Mas aí pode ser culpa minha. É que ele deu várias bolinhas na hora, depois, assim, né? Quando secou. Então eu não sei. Ainda vez seja o vento, tava calor no dia também. Enfim. Mas esse é o rosê. É o meu preferido. Muito, muito, muito bonito. E foi isso, meninas. Quem não gosta de coleção curtinha, né? Eu acho que a Impala super acertou nessa coleção aí, glamour. Que foram três cores. São coringas pra agora o final de ano aí, pras festas. O pincel é o flat, como, né? Ultimamente tem acontecido já. Então ele tá super fácil de passar. Os três esmaltes, a pigmentação está ótima. E é isso. Eu adorei. Eu acho que vale super a pena ter os três, né? Uma ocasião aí qualquer de alguma festa. Ou mesmo agora pra festa do final do ano, que é o objetivo. Tá bom, meninas? Um beijo enorme. E ano que vem a gente volta com mais vídeos de swatch pra vocês. Tchau.